Eu sou de Minas, uma cidade pequena, onde a gente conhece todo mundo, se envolve com tudo, sempre fui de igreja, gostava de fazer mutirão, gostava de trabalhar nas coisas. Quando eu cheguei aqui, estava naquela época da Eliana começando e tudo era mutirão e eu já me encantei com aquela coisa. Ela foi a primeira mulher presidente de associação de moradores do Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de se formar e ela falou, Helena, eu vou fazer um pré-vestibular comunitário. Eu falei, o que você fizer é um assino embaixo. O primeiro projeto foi o projeto de educação e a rede foi se formando. Eu sempre falo que por trás de qualquer conquista que nós temos aqui na Maré, tem mulheres por trás disso. Então é muito importante nesse momento lembrar historicamente as mulheres que lutaram para ter a creche, para ter escola, para ter água potável, para ter um direito à habitação aqui na Maré. A Rede Zé é uma organização que foi pensada desde o início para ser um espaço, para ser um movimento que agrega todas essas lutas que nós tivemos na Maré ou nas diferentes favelas que nós temos aqui. É uma organização que nasce numa perspectiva de fato de tentar criar uma transformação real na Maré. Desde que eu cheguei na Maré, que eu ouço falar desse histórico das lutas das décadas de 80 e 90 por melhores condições habitacionais, de saneamento básico, de educação, de saúde. E eu sempre ouvi falar do protagonismo das mulheres nessas lutas. Eu percebo que hoje a Rede Zé tem um olhar de trabalhar o papel das mulheres na sociedade, de criar condições para que as mulheres estejam cada vez mais bem colocadas. Especialmente a Casa das Mulheres, acho que se consolidou nesse espaço concreto, físico. Nós temos também a curadoria do Festival de Mulheres do Mundo. A Rede Zé promoveu um evento incrível em 2018, onde as mulheres puderam se ver, se ouvir. A gente teve participação de mulheres de várias nacionalidades, de vários lugares do Brasil e da própria cidade. Então, é um evento desse. Tendo a curadoria de uma instituição da favela, no centro da cidade do Rio de Janeiro, isso para a gente foi muito significativo. O que a Rede Zé oferece, para mim, é um orgulho ter uma instituição dessa dentro da Maré e eu estar trabalhando aqui dentro da Maré como moradora também da Maré. Para mim, representa várias coisas boas, porque dentro de uma comunidade da Maré, tem várias coisas de curso que você lá fora tem, mas é pago, você não consegue pagar. Tem o espaço normal dos usuários também que recebem, abraçam eles, entendeu? Não tem aquele preconceito. As pessoas também que recebem a gente, abraçam a gente, também é legal. Eu vejo a força das mulheres muito grande nesse processo todo. Agora, acho que tem até mais homens, mas no início eram praticamente mulheres. São muito poucos homens, porque também a gente tem que dar uma palhinha. Abaixante também. Abaixante, né? Abaixante. 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 Abaixante.